O nosso assunto agora é bem íntimo. Vamos falar sobre desejo sexual, mais especificamente das mulheres. Dizem por aí que as mulheres, no geral, são mais frias que os homens. Você concorda? O que pode afetar a libido feminina e como reverter essa situação? Veja agora no Consultando Seu Médico. Doutora Verusca Andrade já está aqui comigo, ginecologista obstetra. Vamos falar sobre esse tema tão importante, não é doutora? Pouco falado, porém muito importante, que é o desejo sexual feminino. Está em alta esse desejo? Está em baixa? Como é que está aqui a experiência no consultório? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Natália, é um tema sempre muito questionado no consultório, muito falado. As pacientes reclamam bastante, até porque a mulher, como ela tem vários períodos, o período da amamentação, o período gestacional, o climatério, são todos períodos de mudanças hormonais intensas que podem prejudicar bastante o desejo sexual da mulher. O homem não tem nada disso, né? Por isso que o desejo dele está sempre em alta. Exato. E no homem é bem diferente, porque ele não tem essas oscilações hormonais. Com exceção da andropausa, que tem uma diminuição em testosterona, isso pode dificultar o desejo sexual masculino, mas não é como na mulher, as grandes mudanças de todo o período fértil dela, de como eu já citei. E o nível de testosterona no homem também é bem maior, né? Isso, é bem maior. A mulher é bem menor, até porque ela não pode, a testosterona aumentada na mulher, ela pode dar efeitos androgênicos, que a gente fala. São pelos aumentados, acne, alopecia, que é a queda de cabelo, a voz pode engrossar, então uma série de efeitos que não são benéficos na mulher. Doutora, você já falou de algumas possíveis causas aí dessa baixa de desejo na mulher. Você falou da amamentação, por exemplo, né? O que acontece no corpo da mulher que provoca essa baixa no desejo sexual? Na amamentação, a prolactina, que é o hormônio que é produtor do leite, estimulador da produção do leite materno, ela vai estar aumentada e a prolactina diminui muito o desejo sexual. Entenda que a natureza, ela é muito sábia, ela entende que naquele período não é um período ideal para a mulher engravidar, ela não tem mais, não deve mais procriar. Então não tem por que o desejo sexual estar aumentado nesse período. Sem contar o cansaço, né? Exatamente. E as questões hormonais? Aí entra TPM, período menstrual... Exato. Uma questão hormonal muito séria em relação à diminuição do desejo sexual da mulher, que o desejo hipoativo, que a gente chama, ele é justamente o climatério. O climatério, que é o período antes da menopausa, onde os hormônios já começam a baixar muito, e aí você tem uma diminuição desse desejo sexual em torno de duas vezes mais do que na mulher na idade fértil, normal, sem estar no climatério. Doutora, e essa história da anatomia? Ponto G, o tamanho do pênis, isso realmente influencia no prazer? Influencia sim. Se você tiver um canal vaginal menos lubrificado, até com o tamanho do diâmetro aumentado em relação ao pênis do parceiro, com certeza você vai ter um menor atrito, menor contato com esse ponto G, e uma menor chance de atingir o orgasmo, e com isso vai diminuindo a libido por conta de menos prazer durante a relação com aquele parceiro especificamente. E se a pessoa chega aqui, se a mulher chega aqui e ela faz toda essa pesquisa, o psicológico está bem, questão hormonal está bem, mas ainda assim ela se sente fria, o que pode ser, qual o próximo passo, então, a partir daí? Então, como eu falei, às vezes até a dosagem hormonal estando normal, a gente tem que levar em consideração que em algumas pacientes não responde bem àquele hormônio, como se ela tivesse um nível normal, mas ela não tem uma sensibilidade àquele hormônio a ponto de estimular o prazer. Então, se toda a investigação, porque tem que ser feita uma investigação bem abrangente, tiver exames, com exames, com a parte psicológica, saber se tem algum fator depressivo, saber se tem algum fator do parceiro que esteja interferindo no prazer dessa mulher, então, fazer toda essa investigação e for descartada, a gente tem que considerar que essa paciente não tem uma sensibilidade tão boa a essa testosterona, e às vezes tem que repor mesmo, ou dependendo se você desconfiar que seja algum fator depressivo, algum outro fator, fazer às vezes uso de âmbitos depressivos que fazem com que aumente também a libido. Doutora, e normalmente quando é feita essa investigação, o que é que tem acontecido normalmente com essas mulheres? Normalmente, quando se faz a investigação abrangente, a gente encontra fatores psicológicos que estão interferindo bastante nesse desejo sexual feminino. Psicológico é muito forte, né doutora? Muito. Tem histórias de relações sexuais traumáticas, anterior. Exatamente. Tem histórico de que o marido ou parceiro tenha uma disfunção sexual que está prejudicando o orgasmo daquela mulher. Se a preliminar não for bem feita, vamos dizer assim, a mulher tem uma dificuldade muito grande, porque ela precisa recrutar cerca de 500 ml de sangue para que tenha toda a vascularização pronta para que ela entre em orgasmo. Já o homem, ele precisa cerca de 70 ml somente. Então, rapidamente, em 2 minutos, mais ou menos, 3 minutos, o homem já consegue estar apto a fazer a ereção, inclusive a ejaculação. A mulher não. A mulher já tem uma... precisa de bem mais aporte sanguíneo para essa vascularização estar pronta para que entre em orgasmo. Então, essa dificuldade, ela deve ser conhecida pelo parceiro, para que saiba que precisa de um tempo maior para isso. Então, a preliminar, bem mais demorado, um estímulo maior dessa mulher para que ela venha a ter o orgasmo. E na parte médica, quando se procura uma ajuda médica, a maioria dos casos, essas coisas podem ser resolvidas também, não é? A partir da investigação, há um tratamento determinado para cada uma dessas coisas. Exatamente. Precisa que seja encontrada a causa para que a gente trate adequadamente essa mulher. Algumas precisam de apoio psicológico? Boa parte delas precisa de apoio psicológico. Outras, reposição hormonal, adequação hormonal? Exatamente. E até, às vezes, de conhecimento da sua sexualidade. Muita mulher não conhece onde que tem mais prazer, não conhece ou não sabe estimular a sua genitália, onde que é mais... O ponto G, né? O ponto G. É toda essa história que elas precisam se conhecer melhor, às vezes, para que, com essa orientação do ginecologista, ela vai ter esse conhecimento e aí vai, às vezes, desenvolver muito melhor a chance de orgasmo. E, assim, eu estou sempre falando em orgasmo também, porque o orgasmo, ele está muito ligado à vontade de ter relação, à libido. Então, se essa mulher não busca orgasmo nas suas relações, ela dificilmente não vai ter uma dificuldade de ter vontade, de ter necessidade sexual. Doutora, e esses hormônios, eles funcionam como estimuladores sexuais? Porque a gente sabe que os homens têm o apoio daquela pílula bem famosa, né? Azulzinha. Com a mulher, existe um estimulador feminino ou são esses hormônios mesmo? Esses hormônios, eles servem como estimuladores, né? A gente tem, para cada caso, dependendo da dosagem também do nível hormonal dessa mulher, a gente vai ver qual nível que a gente pode utilizar. Porque esses hormônios podem fazer aumento de pelos em locais onde a mulher não deseja, que são, que a gente fala de efeitos androgênicos, podem engrossar a voz da mulher, que são efeitos irreversíveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de reposição na mulher. É isso aí, doutora. Muito obrigada, então, pela participação no programa. Você que tem atendido e auxiliado tantas mulheres aí com esses problemas. E a gente espera que essa entrevista tenha ajudado essas mulheres a amenizar esses problemas e que, enfim, elas consigam essa satisfação sexual, que faz bem, né? Para a mulher, para o relacionamento, para tudo. É isso aí. Para a pele, né? Dizem que faz bem para a pele. É isso aí, Natália. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha conseguido ajudar muitas mulheres nessa conquista.